Opa! Meu Deus! Ai, caí. Tu caiu? Filha da puta, me matou. Tá de onda. Pegou pelo... Vai, mano. Carrega eu. Tá aí dentro, velho. Recarrega, mano. Tem só sete balas. Tá pra frente aí, ó. Tá pra frente, mano. Tá pra frente, mano. Tá pra frente, mano. Tá pra frente, mano. Cravou, ó. Aí, caralho. Ó lá. Tô à direita, tô à direita. Tô à direita, mano. Tô à direita, mano. Deitei. Deu... Deu lag aqui. De boa, relaxa. Tô começando. Cadê, Bora? Em terceira pessoa? Bora, bora. Melhor. Que porra desse negocio aqui? Peraí, tem que botar pra cá. É só pra figurar uns negocio aqui. Porque minha terceira pessoa é bugada, mano. Peraí, chamei um brother aqui pra ver se... Pra ver se ele vai aceitar. É, ele rejeitou esse baita. Bora. Bora. Já jogou em Sunrock? Hã? Já jogou no terceiro mapa? Sunrock? Já. Bora. Vai, mano. Prepara. Bota em terceira pessoa, viado. Ah, é, é. Foi mal, foi mal, foi mal. Vai, vai. Cara chato, mano. Tô gravando aqui. Esse foi no meu canal. Doi de cabeça da porra. Tô gravando. Mano, Paradise Resort, mano. Não. Vamo lá pro Paradise. Paradise? É. Vamo ver aqui. Pode crer, bem. É, pode crer. Eu sabia que no começo do jogo, do emulador, quando ele inicia, ele fala, você só será apenas conectado com outros emuladores. Será o quê? Quando, quando inicia o emulador, aí ele fala que a gente vai ser, tipo, vai jogar só com o outro que joga com o emulador, né? Só que nada a ver, mano. Entendeu? Entendi, entendi. Ainda bem que tá boa, né, tio? Tá em conta de ping aí? Tá, os três pauzinhos. Acho que tá cento e... Cento e quarenta, alguma coisa assim. Bota de pé. O teu tá quanto? Fica variando entre oitenta e cento e cinquenta. Aí dá um... Não passa de cem não? Não passa de cem não, teu? Fica variando entre oitenta e noventa. Manjei, caí aqui em cima. Caiu gente aqui com nós, hein? Caiu lá embaixo, foi. Foi, foi. Fica de boa, fica de boa. E aí, caralho, é tu? Não. É tu? Não. Tem gente aqui. Peguei uma mira já, papai. Tô com a caia e a mira. Deitei um já. Tô vendo aqui de cima com a mira, eu vou matar. Não vai não, não vai não. Não vai, rapaz. Deitou ele. Ah, não. Vai tomar no cu, ele tá com QBZ, mano. Eu vou aí, eu vou aí. Eu te falei pra tu não ir. Foi mal. Ele tá miado, ele tá miado. Ah, tomar no cu. Te matou? Matou, covado. Foi outro. Me deitou também, ó. Fala, é essa. É, mano, é que o que... Não vai afobado, não, viado. É porque eu sou... Eu sou Rambo, mano. Tem que esperar, pô. É porque eu não... Sabe por quê? É porque eu não jogo muito em dupla, não. E nem squad. Eu sou mais solo. Tá ligado? Vai, mano. Prepara. Que viado. Hã? Bora de novo nessa porra. Foda-se. Vou... Eu vou jogar mais de boa, mano. Bora se equipar primeiro, ponte. De cair na porrada. Uhum, uhum. Eu, tá fora, Zabc. Eu vou quebrar teu perno, Otávio. Vou poder se ter o joelho aí, mano. Vem cá, Zabc. Vem cá, Zabc. E aí, gostou do meu look? Gostou do meu look? Gostou? Tá, mano. Pera aí. Galera, ele vai cair em bootcamp, mano. É duas áreas que tem pra pouco grande. É paradise e bootcamp. Bora matar esses filha da puta agora. Bora cair bem aqui assim, logo. Lá já é o Zona de Guerra, lá no paradise. É. E no bootcamp também, pô. Só que bora cair mais afastado. Ficar de boa. Vamos cair nessa área aqui, assim, ó. Entendeu? Entendi. Só vai farmando. Aí depois só sobe, pô. Para trás. Aí a gente vai pra lá, né? A gente se equipa e vai pra lá. Uhum. Eu acho que aqui deve ter pouca arma, mas tá de boa. Só vai entrar nessa casa. Parada é colete e capacete, mano. Aham. Vou entrar nessa casa aí, mano. Pega bastante energético e penkiller. Se tiver. Beleza. Pronto, tô com uma Uzi. Já peguei a mira. Tô com uma Uzi aqui. Pegou a arma já? Já tô com uma M16. Já, pô. Tô com duas armas top já. Qual, qual? Eu tenho uma mira aqui. Tô com a M16. E uma S2K. Eu peguei uma mira aqui. Aí. Peguei a M16 também. Ai. Foi tu, foi tu? Foi tu? Não. Não, não. Foi não. Mas nem apareceu no mapa, mano. Não apareceu? Não apareceu, não. Tu achou colete as coisas, mano? Achei colete só. Aí, ó. Não fui eu não. Apareceu no mapa ali, ó. Tiraram, pô. Tá de boa. Relaxa, relaxa. Deixa pra lá, deixa pra lá. Tem uma bolsa aqui. Que porra. Tem um colete aqui. Cadê? Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Bora pra guerra. É onde? É aí dentro, é? Nível 1, mano. Mais ouro. Ei, caralho. Cadê esse viado? Fui eu sem querer. Baitoa. Foi tudo que atirou naquela hora, caralho. Não, naquela hora não. Ah, não. Aí. Ô, mano. Vai custar outro, caralho. Vamos sempre ficar um de costa pro outro, pô. Vai bolar na casa, naquelas casinhas da frente, ó, onde eu marquei. Ô, tu já tá aí. Colete aqui. Tô de boa, tô com o nível 2. Pegou o colete, né? Aham. Tô com o nível 2 aqui. Cadê os caras, doido? Relaxa, que jamais encontro. Porra, S12. Aí. Capa. Bumba Mini. E aí, vamos subir? Pra outra cidade? Calma aí, calma aí. Cadê aquela 2X? Uh! Falou minha língua agora, falou minha língua agora. Bora. Bora. Bora, já tô aqui, já. Deixa eu só aqui, ver se tem... Eu quero uma sniper. Tá de boa. Bora pro Paradise. Mano. Anda junto, mano. Tem carro aqui nessa cidade? Tem. Os bugzinhos, eu acho, se não me engano. Tá indo pra onde, louco? Tá longe. Segue o avião, segue o avião. Pra pegar... Ele vai cair, vai deixar longe. Vai deixar longe. Tá de capa, tu? Tá. Tem carro aqui na frente. Achou? Tem colete aqui, ó. Ô, capa. Capa 2. Achei o carro. Tá, foi. Se tu achar alguma carro aí, tu me dá. Opa. Não é na frente, lá. Na frente? Ah, na frente. 345. É tudo que tá atirando aí? Não, é não. É não, tem gente aqui, hein? Não. Cara. Pô, boa. Vê o que que tem. Tem um colete 3, tu quer? Eu peguei aqui, mas tu quer? Não. Tá de boa. Tem um capa 3 aqui, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho já. Já tem? Capa 3? Tenho. Tem. Peguei pra mim, então. Pra que serve a seringa, mãe? É adrenalina. Hã? É adrenalina. De adrenalina? É. Nunca vi, não. Pra que serve? É tipo como se eu tomasse energético, pô. Ah, bate fé. Só que ela enche. Só que ela enche da barra todinha. Tem munição 762 aqui. Tem carro, tem carro parando aqui. E aí, vamos pegar? Tá chegando um carro? Aham. Não, passa direto, passa direto. Deve ser. Vou nem atirar, não. Deve ser. Deve ter uns 4 caras dentro do carro. Tem outro capa 3 aqui. Mano, tu tá de capa 2, viado. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Pega esse capacete aqui, ó. Vem aqui, ó. Caralho, tô fechando a bootcamp. Vamos sair fora. Tô full, tô full. Ó, quando tu... Tu tem que sempre tomar energético e penkiller, pô. Égua. Como é que é? Tu tem sempre que tomar energético e penkiller. Tá ligado? Aham. E o penkiller, quando tu toma dano, a gente dá a vida. Ó, tem um macaque, mê. Cadê, cadê, cadê? Chega aí. Eita, deu uma travada agora. Ah não, é a AK, pô. Mas vou pegar. O que eu tô falando é a Sniper. Tá ligado? Aquela, aquela K98. Mas a... Tu tens uma já? Não. Esses filhos é na boca. É assim mesmo, quando a gente para longe. Tu tá com qual arma aí? Oi? Tem gente aqui. Eu com uma... M16. Mata, 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 mata. Boa, garoto. Deixei pra tu, deixei pra tu. Vem cá, vem cá. Troca essa M16 aí. Pega a M4 aqui, ó. Também. Caralho. Aonde, aonde? Isso aí daí não tá vindo, não. Anjou. Vem aqui, vem aqui. Peraí, deixa eu só tomar aqui um. Vai tomar uma pinga? Não, então... Cadê onde tu tá? Por aqui, ó. Aqui, ó. É porque essa M16 ela é ruim, mano. Tem que andar com uma dessa daqui, ó. Agora eu perdi a arma. Não tô te vendo não, mano. Aqui, ó. Achei. Eu tenho suprimentos. Pega essa arma aqui, que ela é melhor. O dano dela é mais crítico. Troca essa M16 aí. É um fuzil? É. O QBZ. O dano é mais crítico do que essa M16 aí. Entendeu? Uhum. Aí tu bota ela pra individual. Botei. Qual a diferença? O individual é só um tiro. Tipo, a celular eu acho que é melhor só um tiro. Não sei pra tu, mas pra mim... Mas se tu quiser jogar com o automático... Chefe. Porque o automático é... Tu segura e... Ela acerta bala, mano. Aí, pega esse kit aí. Porra, minha bolsa tá cheia, já. Tem... Tem colete 3 também? Eu tenho. Olha o drop. Pediram um drop bem aqui, ó. No S. Vai cair aqui, será? Vai. Vai cair pertinho, vem. Pediram um drop pro S aqui. Olha, tá vendo? No S. Aí, pro S aqui, ó. Pediram um drop também. Entre o S e 195. Tá vendo a luz? Tô. A safe fecha nesse jogo, não? Fecha. É, um mais pra frente. Cadê as paradas, pô? Ih, me perdi. Peraí. Tá pra onde o drop? Achei. Tá na... Tá mesmo na nossa frente aqui, ó. Vai. Tô rolando o tiro pro S. Eu tô em cima, eu não tô vendo. Tu tá longeão, mano. Tô sozinho aqui. Cuidado aí. Pô, beleza. Tem colete 3 aqui, tu tem aí? Não. Tô com 2. Tem colete 3. Vem pra aí, onde tu tá? Tem colete 3 aqui, vem. Só bem que eu tô segurando pra tu aqui. Vai, eu não vou pro S pra ver se não vem ninguém. Pode vir, pode vir. Tô no cover. Tem um colete 3 aí. E aí, porra. Morreu, morreu. Vai, né? Vamos ver se eu acho... Qual foi? O Anchieta quer falar do que eu fiz agora. Hum. Não sabe onde mora o bebê, não? Não. E aí, pô. Boa. Ele falou que o Anchieta quer falar com ele, é? É. E aí, caralho. Tu tá na garagem, é, mano? Hã? Tu tá na garagem, é? Tô. Boa, tu fé. Porque eu tô... Porque o meu... Porque a internet é melhor aqui. Tamo safe, mano. Tamo no meio dela, na seixa. Não desce muito, não. Fica aqui, por aqui, assim. Pode ficar mais alta aqui, assim. Duas pedras aqui, ó. Vem que assim, ó. Entendeu? Porque o morro protege a gente. Uhum. Que os caras vão vir, né? É. Mas o máximo que tu pode vir, até que eu sei nessa pedra aqui. Pode olhar mais pra baixo. Uma vez eu morri pra safe, doido. É, pra tu não morrer pra safe, mano. Sabe aquele tipo energético laranja? Uhum. Tu toma dois dele e vai correndo, mano. E tu vai tomando dano da safe, só que tu vai recuperando vida. Muito obrigado. Deitei, deitei. Aonde, aonde? Vem, 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 senão eu vou morrer. Porra! Morreu? Filha da puta! Morri, ó. Vai que eu tô te assistindo aqui. Tá de boa, tá de boa, relaxa. Ele foi deitar o brader dele, mano. Tô na merda. Eu vou ruxar no espelho da puta. Boa! Respeita, filha da puta. Porra, cara, ele pegou o simulizador. Cadê? Olha o que eu queria. Porra, ele tinha uma SRL também, ó. Então eu prefiro... Pegar algo mesmo. Ah, não tem problema. Ah, não tem problema. Eu tenho mira. Não tem mira? Não tenho não. Vai lá onde eu morri no meu corpo porque eu tenho mira lá. É, qual mira tu tem lá? Hã? Qual mira tu tem lá? Não sei. Não dá de ver mais aqui. Eu tinha duas, eu tinha duas. Achei. Boa, 4x. Eu tenho espaço. Eu tô abertão aqui, ó. Doido pra morrer. Ih, ó a safe vindo aí. Ih, caralho. Mata, mata, mata. Aonde, doido? Não tem não. Mas ele tá aqui na frente. Esse cara tão brabo. Pega, não é cara não, ó. Ai, pegou um pelas contas. Tá doida, pega logo o carro. Errei. Bum. Pô, pouco. Filha da puta. Tá doida. Olha. Tá de boa. Ah.